Os tem talento pra cantar, outros tem pra estudar Uns tem talento na pista, outros tem pra traficar Eu não canto apologia, me desculpa aí doutor É que o crime apareceu, onde o sistema falhou Você come caviar, toma champanhe do bom O seu carro é blindado e você mora numa mansão Mas quem votou em você, tu cresceu, ganhou moral Abre o olho minha gente, pensa e cai na real Minha vontade era fazer igual os menino do Bin Laden Votar bomba no meu corpo, mandar vocês pelos ares Munição de deputado, é a tinta da caneta Rouba a torta e a direita, nem saca da escopeta Vou fazer um desafio, um bagulho interessante Eu duvido o senhor Temer, dá um peão na Ievante Aproveitando o momento, vou te perguntar agora Quem que é os mais bandido? Os safado de Brasília ou é os moleque do Marcola? Olha! A favela se diverte quando tem um balifunk Nós é semi-analfabeto, mas nossa mente é pensante O governo federal tá com medo do meu bonde Aprendemos a ficar rico usando microfone A favela se diverte quando tem um balifunk Nós é semi-analfabeto, mas a mente é pensante O governo federal tá com medo do meu bonde Aprendemos a ficar rico usando microfone Ficamos rico usando microfone Uns tem talento pra cantar, outros tem pra estudar Uns tem talento na pista, outros tem pra traficar Eu não canto apologia, me desculpa aí doutor É que o crime apareceu, onde o sistema falhou Você come caviar, toma champanhe do bom O seu carro é blindado e você mora numa mansão Mas quem votou em você, tu cresceu, ganhou moral Abre o olho minha gente, pensa e cai na real Minha vontade era fazer igual os menino do Bin Laden Botar bomba no meu corpo, mandar vocês pelos ares Munição de deputado, é a tinta da caneta Rouba torto e a direita, nem saca da escopeta Vou fazer um desafio, um bagulho interessante Eu duvido o senhor temer dar um pião na Ievante Aproveitando o momento, vou te perguntar agora Quem que é os mais bandido? Os safado de Brasília ou é os moleque do Marcola? Olha! A favela se diverte quando tem um balifunk Nós é semi-analfabeto, mas nossa mente é pensante O governo federal tá com medo do meu bonde Aprendemos a ficar rico usando microfone A favela se diverte quando tem um balifunk Nós é semi-analfabeto, mas a mente é pensante O governo federal tá com medo do meu bonde Aprendemos a ficar rico usando microfone Ficamos ricos usando microfone